Eles são recém-chegados na universidade, mas são calouros apenas no que diz respeito à faculdade, pois no quesito solidariedade, provaram que são mestres e doutores. É uma sensação que não tem como escrever. Eu estava lá fazendo o cartaz, eu disse, gente, eu quero participar mais, eu quero fazer mais coisas, porque é uma paz de espírito, uma alegria tão grande fazer as crianças felizes, falar com elas, ouvir elas contarem um pouquinho da história delas, é maravilhoso. Os jovens universitários estão participando de uma ação chamada Trote do Bem, uma forma de evitar os trotes violentos e promover estes cheios de amor. Para mim é super diferente ouvir a palavra trote e pensar numa coisa dessa, porque o que a gente faz aqui é uma coisa totalmente oposta. Quando a gente pensa no trote universitário, a gente pensa nessas bagunças, às vezes as pessoas até saem machucadas, e aqui a gente faz totalmente o oposto, a gente tenta dar o amor, dar o carinho, às vezes mostrar para as crianças coisas que elas nem imaginam que existem no mundo. E todo trote de faculdade tem tinta colorida e caras pintadas, Mas neste aqui, a pintura não é para exibir o nome da universidade, e sim para deixar estes pequenos ainda mais gatinhos. Eu já fiz pintar a cara e brincar. E você pintou o seu rosto com o quê? De borboleta. Você achou que ficou bonito? E tudo aqui é doado, desde os materiais que são utilizados nas atividades, como os lápis coloridos, as colas, os papéis, Até mesmo o tempo dos alunos, que não pensaram duas vezes na hora de substituir aquele tradicional trote da faculdade por este daqui, cheio de solidariedade. É gratificante, a gente pode conhecer um novo mundo, ter contato com as crianças. É um crescimento como profissional também, como ser humano, porque você está aqui distribuindo o amor para as crianças, né? E recebendo o amor. Cerca de 160 crianças e adolescentes com idades entre 6 e 14 anos participaram das atividades. A ação foi realizada no Centro Social Dom Orione, mantido pela Igreja Nossa Senhora da Querupita. As coisas que nós fazemos na vida, para serem alegres e felizes, não precisam ser bandalheiras. É como o carnaval, ele é alegre, ele é feliz e pode ser de paz, de serenidade e tranquilidade. A mesma coisa são os trotes, esses movimentos, que às vezes revelam uma grosseria, uma estupidez enorme de todos que promovem, que são levados à força. E aqui a possibilidade de, ao mesmo tempo, celebrar que entrou numa faculdade sem destruir nada. Ah, mas será que as crianças estão mesmo gostando? Hum, na dúvida, vou perguntar o que a Vitória está achando de tudo isso daqui. Estou achando muito legal e é bom que eu gosto de desenhar e pintar, e pintar a minha cara, né? É muito bom. Então tá, já que o apetite por brincadeiras foi saciado, que tal focar agora no estômago? É isso mesmo, os universitários também prepararam um delicioso baião de dois para servir para as crianças. A receita foi feita pelas mãos dos jovens alunos. Os ingredientes são todos doados e parte do que foi preparado será distribuída a pessoas em situação de rua. Essa ação específica chama-se refeição do bem. E justamente é servir uma refeição para algumas comunidades que estão no entorno dos nossos campi. O objetivo é que os nossos alunos se envolvam em ações que têm essa característica e que eles têm uma oportunidade de conviver com a realidade, com organizações que acolhem crianças, como é o caso do Centro do Amorione, que a gente está aqui. Então, essa convivência é muito importante para a formação do aluno. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho